Cuide-se bem Perigos é por toda parte E é bem delicado viver De uma forma ou de outra É uma arte Como tudo Cuide-se bem Tem mil surpresas à espreita Em cada esquina mal iluminada Em cada rua estreita Em cada rua estreita Do mundo Pra nunca perder esse riso largo E essa simpatia estampada no rosto Pra nunca perder esse riso largo E essa simpatia estampada no rosto Cuide-se bem Eu quero te ver com saúde E sempre de bom humor E de boa vontade E de boa vontade Com tudo Pra nunca perder esse riso largo E essa simpatia estampada no rosto Pra nunca perder esse riso largo E essa simpatia estampada no rosto Pra nunca perder esse riso largo E essa simpatia estampada no rosto Pra nunca perder esse riso largo Pra nunca perder esse riso largo A capela estupimiquins Pra nunca perder esse riso largo Pra nunca perder esse riso largo E essa simpatia estampada no rosto E essa simpatia estampada no rosto